De acordo com as disposições do Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial da CGJGO sobre as cédulas de crédito, julgue o item que segue. Se a cédula de crédito bancário não estiver garantida por penhor rural, comercial, industrial e a exportação, o seu registro dar-se-á no ofício de registro de títulos e documentos de domicílio do emitente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 1016. Se a cédula de crédito bancário não estiver garantida por penhor rural, comercial, industrial e a exportação, o seu registro dar-se-á no ofício de registro de títulos e documentos de domicílio do emitente.